A gente está aqui para encontrar a Schaefer com todas as suas embarcações expostas no mercado americano. Pedro, está ganhando o mundo cada vez mais e não com uma, duas embarcações, mas com uma gama enorme já, né? É, isso aí. A gente fez o primeiro boat show, o Miami boat show, no ano passado. Já tínhamos feito o 4th Day boat show no ano anterior, em novembro. E estamos aqui de novo, né? Com força total, num lugar bem privilegiado, no meio dos barcos grandes, né? Mostrando a nossa posição, a nossa força, a nossa força de marca, com grande reconhecimento, com distribuição formada, com clientes satisfeitos com o nosso produto. E mostrando mais uma vez para o mercado que realmente nós somos uma marca com capacidade de expansão para todo mundo, né? Além do mercado americano, hoje nós também temos um mercado muito forte, que é o mercado argentino e o mercado paraguai, né? É, um mercado muito legal. E nesse evento, nós temos a grande oportunidade sempre de abrir novos mercados, né? Porque aqui realmente passam pessoas de todo mundo. Sim, o mundo está aqui. E quais são as embarcações que vocês trouxeram para esse evento? A gente está com a linha toda. Temos um pouco de limitação de vaga, só não estamos com a 37. Apesar da gente ter ela aqui em Miami, nós não conseguimos vaga, que essa é uma outra briga, né? Você vai chegando e vai conquistando espaço. Então, nós estamos com a 30, com a 36, 40, 5, 6 e 64. Teve que fazer alguma modificação especial, assim, que tu diz assim, não, isso a gente teve que mudar nas embarcações para estar competitivo dentro desse mercado? Não, basicamente o produto é o mesmo produzido no Brasil. Nós já tínhamos uma certificação CE, agora nós temos uma certificação mundial, né? Pequenos arranjos na parte de tanque de combustível, a gente fez uma determinada, determinada arranjo em termos de mobília, televisão, micro-ondas, geladeiras, americanas, para facilitar a manutenção e a reposição das peças, né? Mas, fora isso, todo o nosso projeto é certificado e ele está pronto para o mundo. Então, é isso, pessoal. Chefe Ariad para o mundo, embarcação de Floripa, ganhando cada vez o mundo. Parabéns, parabéns, Pedro. Obrigado, obrigado por estar aqui com a gente e levando essa mensagem da gente para o nosso querido país, para a nossa Santa Catarina. Obrigado.